Está sem gola, eles cabem não vão parar Meninau entra aí, entra aí, entra aí Bora, meninau, bora, aí estu lá no ar Estou aqui, cara, está na minha obra Para frente, ó Joga de ter Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cavou, cavou Se deixar vai até um... Meio angúlio Vai, vem, vem, vem A CIDADE NO BRASIL